E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nascar Auto Esporte. Eu sou o Ney, você apaixonado por carro, tá no lugar certo. E quando eu vi isso aqui, me deu uma balançada, que já me remete a I30 e I30, você já sabe que problema que é. E se você não sabe do que eu tô falando, editor, coloca aqui, coloca aí o link do vídeo do I30 pro pessoal assistir. Quem não assistiu, não sabe do que eu tô falando. Isso é água do passado, ficou pra trás, vambora pra frente. Que Deus sempre tá dirigindo a gente pra frente, então vambora pra frente, esquecer do passado. Esse aqui é outra vida. Esse aqui é de uma turma legal e o cara tá transitando no sábado à noite, tranquilo, com a namorada, aí vem o outro e destrói tudo desse jeito. Bom, esse aqui é um belo de um quanto custa. E eu vou dizer pra vocês, o outro carro tinha seguro e ele acabou fazendo um acordo com o seguro e vai fazer aqui pagando pra gente, claro, e ele recebeu do seguro. Aí eu vou dizer pra você, prepara o coração, aguenta firme até o final, porque você vai se espantar o quanto custou e o quanto ia custar. Aqui você vai se espantar, você vai falar, meu Deus do céu, sério mesmo? É isso aí, é isso aqui. Só pra você ter ideia, isso aqui deu perda total, né? Então deu perda total esse carro e ele fez um acordo. Então imagina que esse aqui deve ser um carro de mais ou menos uns 45, 46 mil, 40, enfim, por esse valor. Então a paulada foi alta. Mas aqui também tem vários problemas. Todo carro, e o pessoal que é da área sabe do que eu tô falando, que ele pega coluna B ou pega a coluna A, que há um desalinhamento das portas, esse serviço é meio complicado. Então não pense que vai ser fácil realizar o alinhamento das portas aqui não. Ó, não é só que isso aqui é de graça não. Tem a sua complexidade esse serviço. Não é fácil não. O pessoal da área sabe do que eu tô falando. Mas nós vamos fazer o impossível pra ficar perfeito. Quanto você acha que custou? Quanto você acha que custaria? Tá aí. Aqui tem diversas perguntas que a gente, ao longo do vídeo, a gente vai tentando desvendá-las e respondê-las. Bora? Fica aí, não sai não, que vai ser legal. Bom, é desse jeito aqui. O que esses caras estão fazendo? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Já retirou aquela caixa de ar. E olha que engraçado que é. Vocês veem tudo amassado, né? Aqui ele tá voltando, é claro. Essa parte aqui é interna, né? Daquela caixa de ar. São três partes. A externa, a interna e essa outra interna que fica pra fazer acabamento na parte interna do carro. E agora ele tá fazendo, começaram a fazer o quê? O alinhamento dessa coluna aqui. Que esse é um dos grandes problemas. Ela não pode ficar nem pra dentro, nem pra fora. Ela tem que ficar no ponto. No ponto. E agora ele tá usando o esticador. Ele já usou aqui o ciborgue um pouco pra trazer aquela caixa toda. Já usou o ciborgue, já trouxe. E agora ele tá aqui trabalhando nessa coluna. Trabalhando nesse alinhamento aqui, ó. A porta tem que fechar perfeitamente. Fazer essa vedação aqui, ó. Ó. Essa borracha tem que ficar ali. Perfeita. Aí ele vai ver o alinhamento. A hora que a dianteira tiver ok, ele coloca a porta traseira. Vai colocar, porque tá sem os batentes. Ela tá sem as dobradiças aqui. Então ele vai colocar as dobradiças pra alinhar depois a traseira. Tá os dois parados ali, olhando pra minha cara, olhando pra vocês também. Por que que vocês não querem deixar a gente trabalhar? Então vamos deixar eles trabalhar? Pronto, pode vir. Chegou a hora. Os caras já fizeram todo o ajuste. Os caras já fizeram todo o acerto. E ó, agora sim, ó. Ó, tudo no lugar certinho. Aqui na coluna também no lugar certinho. E aqui também no lugar certinho. É, às vezes parece fácil, né? Mas aquela história, né? Pro Neymar tudo é fácil. Coloca a bola ali na gaveta. Ele vai colocar na caixa. Quando o cara manja, quando o cara é bom. Fica fácil, né, miguado? Fica fácil. É isso aí. É isso aí. Bom, agora vai começar a parte de soldagem. Lateral no lugar. Caixa de ar aí no lugar. As portas alinhadas. Isso é muito importante. As portas todas alinhadas. E agora vai começar a soldagem. E fazer acabamento. Parece fácil. Mas não é fácil. Bora lá. E aí E aí E aí E aí Música Não, pode aí, pode aí Pode aí agora, obrigado Matheus, obrigado Sabe por que nós estamos agradecendo ele? Nós falamos assim, Matheus, esse 30 nós estamos gravando ele, então nós vamos precisar, quando você acabar de jogar a tinta, você nos chama para, antes de você jogar verniz, tá assim que quiser, claro, você vai falar para a gente. É com ele, é com ele, tem que chamar. Aí eu pensei que ele ia fazer assim, chama, filho, chama. Não chamou nada, gente. Daqui o 30, ele já deu a tinta, já deu a pinteira, só tem essa também agora. É, e se a gente não chega agora a pulso, a gente já ia chegar com o carro pronto. Aí vocês iam falar, ah, mas nem vi a pintura do carro. Agradece ao Matheus também, vocês aí. Pode agradecer ao Matheus. Agradece aí. Vai, vamos. 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 É a segunda de Bernice. Brincadeira, vai, você ficou maravilhoso. Vem ver aqui, ó. Sabe aquelas portas que vocês estavam vendo lá fora? São aquelas portas que tinham aqueles pequenos repatos de massa. Estão aqui, ó. Vai lá, velho. Liza, 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 liza. É isso. Bora, vamos sair daqui e deixar ele. Obrigado, Matheus. Vamos. É, o E30, os caras deixaram o E30 zerado. Tiramos já o Matheus daqui de dentro, né? Porque se não for assim, ele não ajuda a gente. Brincadeira. O Matheus é um baita de um profissional que tá aí. E tá aqui, cara. O resultado é isso aí. É legal a gente poder ir mostrando pra vocês essas fases, né? Porque, falo mais uma vez, se a gente chegasse simplesmente com antes e depois, vocês iam falar, mas não é o mesmo carro. Pode ser outro, pegou a peça. Então, essa construção é bem bacana. Olha as portas como que ficaram. Zero, 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 zero. É isso. Vou dar um tempinho aqui pra ele dar uma secadinha nesse verniz da Sikens. Vou botar ele lá pra fora pra gente já começar a montagem. Tem que começar a montagem. Bora lá. Tem que começar a montagem. Tchau, tchau. E aí, você conhece o César? Oi, Tchau. Bem, graças a Deus. Você estava esperando isso? Realmente não. Pela situação mesmo que foi, que aconteceu. Estava meio em choque. A gente teve feito em um local, só o local. Graças a Deus, teve a Nascida para resolver os problemas. Ele resolveu zero. Resolveu isso, mas não foi só isso. Não, parece que deu um talento geral no negócio. Os caras deram... Pintou, né? Pintou de novo carro. Então, o carro ficou bacana. Vocês não conhecem o César? Ele mexe com essa turma do... Do Funk, da GR6, CR10, PDS, entre outros. É isso. É isso. Bom, agora... O que vai ser? Coração bate forte, o rolê? Nada, agora é só ter calma. Mas não foi por falta de calma, né? Porque... Aqui... Foi eu, foi mais um... O rapaz mesmo. É... Esse é o problema. E aí ele manteve a calma. Calma a cabeça no lugar, é o que a gente está falando. Bom, tudo tem seu propósito. Agora você falou bonito. Tudo tem seu propósito. E não está nas nossas mãos. Está nas mãos... Nas mãos de Deus. É isso. Eu acho que ficou bonito. Só de ver a foto como não era antes. Agora é só na foto. É, agora é só na foto. O pessoal vai ver aí no vídeo, né? O antes, o depois. Acompanhou tudo. Só você que não sabe muito o que aconteceu, né? A gente já sabe. Já sabe tudo. Bom, obrigado por vocês terem ficado nesse vídeo até aí. Vou dispensar o Cezinha que ele vai partir. E aí a gente vai ver quanto custou. Eles não sabem o que custou. Você sabe, né? Foi barato, cara? Baratinho, não. Foi... Tem um dinheirinho aí que... Mas foi menos do que... É, que eu esperava. Sim, ia ser muito mais do que eu esperava. É isso. É por isso que a gente fala quanto custa. Bora. Até bem. Obrigado. Obrigado. Bora. Vamos lá, ver quanto custou. Depois que o César pegou o carro e ele gostou, que esse é o mais importante, não é só vocês gostarem. Quem tem que gostar realmente é o cliente. Ele tem que ficar satisfeito. Tem uma coisa que a gente sempre está chamando os colaboradores, falando com eles. É experiência. A gente não pode pensar em serviço. O serviço todo mundo faz. Agora, qual é a experiência que a pessoa teve aqui? Qual é a experiência? Como é que foi o atendimento? Como é que foi a entrega? Tudo isso aí a gente fica trabalhando. E estamos longe de chegar na perfeição. A Disney ainda não chegou para ela. Ela não chegou na perfeição ainda. E eles são o magos da experiência. Bom, vamos lá. Vamos falar de 30 do César. Preparado, coração? Agora é a hora que vocês gostam, né? Essa série aí está ficando legal, hein? Essa série está ficando bacana o quanto custa. Imagine o seguinte. Nós fizemos todo o serviço ali dele, mas nós fizemos o polimento. Nós fizemos uma higienização. Nós fizemos um detalhamento interno lá do carro dele. Fizemos o motor. Fizemos, acho que, o para-choque traseiro. E com tudo isso, mais um reparo, peça com tudo, quanto você acha? Chuta! Está parecendo o John Kleber, né? Pera, 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 pera! Não, não tem John Kleber aqui, não. Deu 16 mil e 500 reais. Tudo, peça, serviço de airbag com tudo que estourou. Você sabe quanto que ele tinha esse orçamento? Apresentaram um orçamento para ele de 33 mil reais. Era perda total, veja bem. Esse carro, via seguro, é perda total. E aí, fala assim, ah, mas por que deu perda total e vocês arrumam? Bom, esse carro de perda total, ele vai para onde? Para o leilão. Alguém vai comprar esse carro e vai arrumar. É assim que funciona, gente. Agora, tem aquele carro que a seguradora considera como se fosse um carro que ele não pode ser, não pode mais voltar para a rua. E aí é onde que ele pode só ser vendido para desmonte. E é por isso que às vezes eu tenho um carro batido de frente, que ele foi considerado uma perda e sem a condição de voltar para a rua. E aí, o que que acontece em cima dessa situação? Vai para o desmonte e é onde você tem o restante do carro interno e tal. A gente vai falar, eu vou falar num vídeo aí que vocês não vão acreditar, não tem muito a ver com quanto custa, mas está rodando. É isso! De R$16,500 para R$33,000. Gostou? Eu também, o Cezinha também gostou. Cezinha, um abraço para você. Gente, obrigado por vocês terem ficado aí com a gente nesse vídeo. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Vem com a gente. Mas vem com a gente! Vem com a gente!